Como ia dizer na Sagrada Escritura Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus E o refúgio é a minha fortaleza Aquele que mantém de pé pra eles amassar, tá ligado? É bagunçado, incompreensível O que eu penso é incompatível E lá no fundo clareio a mente Simultaneamente, sem ludibria Ambicioso na luta, sigo Aquele que habita no esconderijo É refúgio pra gente, nele sou crente Confiar que nele cê descansará Discreto na caminhada e com fé Pra ir buscar, Deus te livra do mal Nele cê pode confiar no seu dom Que vem de berço, sem tempo pra reclamar Expressando o sentimento, eu vou cantar Não temas Quem planta um dia colhe tudo no mesmo lugar Então esteja Atento com quem andas, onde pisa e onde estás Não temas Quem planta um dia colhe tudo no mesmo lugar Então esteja Atento com quem andas, onde pisa e onde estás É bagunçado, incompreensível O que eu penso é incompatível E lá no fundo clareio a mente Simultaneamente, sem ludibria Ambicioso na luta, sigo Aquele que habita no esconderijo É refúgio pra gente, nele sou crente Confiar que nele cê descansará Discreto na caminhada e com fé Pra ir buscar, Deus te livra do mal Nele cê pode confiar no seu dom Que vem de berço, sem tempo pra reclamar Expressando o sentimento, eu vou cantar Não temas Quem planta um dia colhe tudo no mesmo lugar Então esteja Atento com quem andas, onde pisa e onde estás Não temas Quem planta um dia colhe tudo no mesmo lugar Então esteja Atento com quem andas, onde pisa e onde estás Atento com quem andas Atento com quem andas Atento com quem andas, onde pisa e onde estás Atento com quem andas, onde cê tem popping